Eu já trouxe aqui um conteúdo sobre a PlayNita, esse programa, esse software, essa ferramenta aqui que muita gente utiliza e eu comecei a utilizar para transformar o PC num console, a gente vai fazer a integração de todas as plataformas, o Battle.net, Epic Games, Steam e trazer todos os jogos aqui, vai ficar estilo aquele visual de Playstation, né, visual do Xbox aí que fica tudo bem reunido. Como vocês podem ver aqui, ó, já tem aqui o Sony Playstation, né, que são os jogos de Playstation 1, você tem o Sony Playstation 2 aqui, né, que são os emuladores e tudo isso aqui está no canal, na playlist aí sobre emuladores de emuladores, né, Reviver na Era Retro, pode estar com nome diferente, ou até mesmo o Tutor S para PC aí para utilizar essa ferramenta, né, essa PlayNita e transformando o seu PC num console, cara, bem legal. E como você vai mudar o tema, cara? Aqui você pode mudar o tema, então você pode ver que se eu clicar aqui, ó, em jogos não instalado, tem a opção do i aqui de informações e aqui está em modo janela, certo? Mas para baixar o tema, você pode mudar o tema, você pode mudar a música, a música eu vou falar mais em outro vídeo, mas o tema aí em questão, aqui você pode baixar o tema direto da plataforma deles, lá no endereço da URL deles ou fazer isso pela plataforma aqui da PlayNita, já tudo instalado no seu computador. E é bem interessante, cara, é bem legal mesmo. Não sei quando você está assistindo isso, então você pode estar assistindo em 2050, o layout pode estar diferente e aí você vai em configurações. Aqui em configurações, olha só. Em configurações você vai ter geral. Em geral você vai ter aqui uma opção chamada baixar mais temas, você clica em baixar mais temas. Em baixar mais temas você vai lá na plataforma, você pode ver que o endereço aqui, ó, preenit.link.oduns.html, né, temas desktop. E aqui você vai ter um monte de tema, cara, mas um monte de tema mesmo. Olha só que legal esse aqui. Esse aqui está dando meio no found ali, não encontrado a imagem. Não sei se você está enxergando a imagem. Essa aqui é a imagem que ele pode ficar. Olha só esse Dwayze aqui, ó. Bem legal as imagens, né? Fica um console bem diferente aí para poder utilizar no computador. E como que você faz para baixar isso aqui, cara? Parece complicado, né, mas não é. Vou pegar um tema qualquer aqui. Vamos escolher um tema legal aqui, um tema diferente, cara, para ficar bem diferente mesmo. Vamos pegar aquele da primeira aqui que eu achei bem interessante, que foi esse aqui, ó. Bem colorido, bem legal, né? Esse aqui, ó, meio coloridão aqui, com o fundo meio embaçado, né, chamada de base. Você clica em botão download e daí ele vai reconhecer que tem uma ferramenta aí no seu computador. No seu computador ele vai reconhecer que tem um PlayNit instalado. Então é muito interessante você instalar o PlayNit primeiro, segue todo o passo a passo que tem aí no nosso tutorial de ir para PC, né, transformando o seu PC em um console. Você segue todo o passo a passo, instala já o emulador, né, reconhece a pasta do emulador, tudo puxa todos os seus jogos ali. E daí depois você faz as modificações, né, tem bastante coisa para fazer modificação aqui. Então você vai abrir PlayNit desktop application, né, e aqui você abre aqui, ó, PlayNit. Você pode ver que ele pediu, né, deseja instalar o novo tema, desde por SuperDario, né. Então você clica em Yes, ele está baixando o tema. E toda vez que você baixar um tema ou alguma coisa assim, ele vai pedir para reinicializar. Yes, ele vai reinicializar o tema. E daí você volta aí para a sua plataforma. E na plataforma aqui, ó, você pode ver que já mudou tudo, né, o nosso tema aqui está de uma cor totalmente diferente, né, vai reinicializar a plataforma, tudo aí você pode mexer aqui embaixo, ó. Você pode mudar a stamp e nail. Você tem todas as... Todas as ferramentas necessárias para você personalizar, né. Ah, Fernando, mas não mudou tanta coisa. Muda sim, né, eu vou fazer uns vídeos mais detalhados e como você pode fazer essa personalização bem legal aqui. Mas o primeiro foco de tudo é você saber baixar o tema. Então para baixar o tema é aquele passo a passo que eu baixei, que eu mostrei ali. E se você quiser ver como está as configurações, como está as modificações, você vem aqui, ó, e simplesmente você muda para uma listinha do lado, ó. Quando você mudar para a listinha, você vai clicar, né. Opa, não é essa aqui, é essa aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, esse tema aqui, certo? E daí em seguida a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar na lateral aqui, ó, certo? Nesse botão lateral. E se você clicar em cima você pode ver que ele está desfocando, ó. Ele está desfocando. Como que estava lá naquele tema anterior. Ele tem todas as informações do jogo, né. E se você joga dessa maneira aqui que não é em tela cheia, que eu também... Lá na frente eu vou mostrar como você fazer isso aqui em tela cheia, que fica bem mais interessante. Mas, olha só que interessante. E se você quiser o tema anterior, você vem aqui, ó, em configurações. Em configurações você vem em geral e vai estar lá o tema, ó. Vai estar o tema clássico. Se você quiser o tema clássico, clica em salvar. Ele vai pedir para inicializar novamente. Os temas eles vão ficando salvos na pastinha. E esse aqui é o tema clássico dele para você ver a diferença, né. Eu, particularmente, gostei daquele tema. Mas esse aqui também é bem legal, ó. Bem interessante mesmo, né. Muito legal, né. Você play in it aí que você pode transformar o teu PC num console. E para fazer as integrações aqui, que fica essa dica para o final, ó. É bem simples, ó. Você vem em configurações aqui, ó. E daí você tem a parte de integração. Deixa eu ver aqui. Desenvolvedores, classificações, atualização, busca... Ó, lista de inclusão, né. Que você pode incluir ou excluir jogos. Às vezes você tem um update, você tem alguma coisa assim. Você tira, você risca. Ele não vai aparecer na tua lista. Deixa eu ver só aquelas opções sem thumb, né. Daí fica estranho mesmo. E você tem, ó. Deixa eu ver. Acho que não é aqui, não, né. Eu ainda estou aprendendo a mexer nesse play in it aqui. Porque tem bastante coisa interessante para ser feita. Você pode vir em bibliotecas aqui, ó. E daí, em bibliotecas, você vem em configurar integrações. E integrações você vai ter na Amazon Games, Battle.net, né. E aí é games aí, o app, a Epic Games, o GeoDi, né. Você tem a Hubble aí. Você tem a Steam, a Ubisoft Connect, a Xbox. Tudo isso aqui você vai ter que fazer o teu login. E a partir do teu login você vai conectar. Eu estou apenas com a minha Steam conectada aqui. E se eu não me engano, eu estou com a Battle.net conectada também. Tanto que tem os jogos, ó. Você vai mudar aqui. Tanto que tem os jogos da Steam, né. É meu aqui. Tem da Epic Games que está conectado também. É o God of Wars. Tudo isso aqui são da Epic Games. O Diablo aqui, 4, é. Eu já trouxe a gameplay do Diablo que está aqui no canal. É da Battle.net. E o restante aqui, a maioria, a série aqui do Assassin's Creed é da Epic Games. Só que, por exemplo, o Batman aqui é da Steam e tantos outros. Mas está aí para você, ó. Como você pode baixar os temas. Não é nada difícil. Você vem aqui, eu só reprisame e baixar temas. E depois que baixar, você vai estar na... Você escolheu o tema. Tem que aparecer aqui na listinha. A maioria dos temas, se você for baixar em desktop, vai aparecer aqui. Se você for baixar um tema que seja full, né. Full. Ou um tema que seja para widescreen, né. Que eu posso até baixar aqui para a gente terminar esse tutorial bem interessante. Olha só. Se você for clicar em temas lá. E você for minimizar aqui. Você vai ter em full screen. Que seria tela cheia. E em tela cheia, você vai ter os temas aqui de tela cheia. Vamos ver aqui um tema diferente. Vamos ver um tema... Um tema bem legalzinho aí. Que seja bem diferentão. Né. Ó. Essa aqui, bem estilo Steam, né. A Play NIT Deck, né. Bem do Play NIT Deck. Modern ali. Vamos ver. Um tema bem legal. Ó. Esse aqui, ó. Mais estilo Playstation 5, né. Então vamos baixar esse aqui. Ó. Bem legal, né. Ó. Estilo full screen. E ele está baixando lá. Está pedindo para atualizar. Então você vai baixar. Ele vai reinicializar. Vai fazer todo aquele processo. Lembrando que o que a gente fez anteriormente aí foi para o desktop. Esse aqui está meio que fora do roteiro. Só para te mostrar mesmo como fazer para... Para... Tela cheia, né. Full screen aí. E no modo tela cheia, você vai ter que clicar F1 no teu teclado. Ou simplesmente vai ali naquela opção que eu te mostrei. Esse aqui é um tema que eu tenho. Daí você vem em configuração. Em configuração você vem em visuais aqui, ó. E daí você vai ter que ter na lista aqui, ó. O tema que você baixou. Pode ver que tem até um somzinho. Tudo fica um pouco diferente. E você vai ter algumas configurações aqui que você pode... Pode ir experimentando, né. Aparece os botões. Eu vou deixar em Playstation 5. Porque eu utilizo o controle do Playstation... É, do Playstation, né. Não do Playstation 5. Mas do Playstation. Pronto. Feito isso, ó. Ele vai pedir para inicializar de volta. Porque você está mudando o tema. Eu clico em sim. Ele vai reinicializar, né. Vai inicializar de volta aí. E tcharam. Olha só. Estilo tema de Playstation 5. Quem for ver aí, pensa que você está jogando o Playstation 5. As conquistas ele vai puxar tudo. Mesmo que você utilize aí a Steam. Mesmo que você utilize a Epic Games. A Battle. Ele vai puxar todas as conquistas. Eu posso até pegar aqui, ó. A conquista. Deixa eu ver aqui, ó. A conquista do Diablo. Aqui, ó. Né. Não sei se ele vai inicializar. Eu não quero que inicialize o jogo. Vou apertar o A aqui. Então, olha só. Nós temos o Diablo aqui, né. Ó. Jogar agora. E eu tenho aqui também o Spider-Man. Né. Que eu estou gravando a... Estou gravando a... A nossa playlist aí. De gameplay, né. E temos o Spider-Man aqui. Lógico que você pode mudar tudo isso aqui. Né. Você pode fazer toda uma personalização. Certo. Posso. Acho que... Deixa eu ver se esse tema aqui é assim, né. Bom. Eu não sei. Né. Tem uns temas aí que são diferentes. São diferentes, bicho. Deixa eu ir para a setinha aqui. Eu posso ir selecionando os temas, né. Ó. Posso ir selecionando aqui, ó. Ele vai mudando ali. Quando você estivesse no PlayStation 5. Então, está aí para você. Como você pode mudar o tema do Play Need. Bem interessante mesmo. Como você pode mudar também o áudio. Então, mas o áudio eu vou fazer um vídeo mais adiante. Como eu também vou fazer outros vídeos mais adiante. E fazer personalização um pouco mais complexas, né. Como eu falei. Eu estou aprendendo a mexer também. Mas eu utilizo frequentemente. Para fazer as gameplays. Para gravar tudo. Porque é um local, assim, que as integrações funcionam perfeitamente. Diferente da Steam. A gente, antigamente, vazia isso na Steam. Só que na Steam é meio complexo. Às vezes o jogo funciona. Às vezes não funciona. E aqui na Play Need. É praticamente funciona tudo. Até emulador. Vou ficando por aqui. Cara, sucesso nas gameplays. E acompanhe o canal. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí